Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o messas, porque ele foi dado aos gentios. Estes, por quarenta e dois meses, calcarão aos pés a cidade santa. Apocalipse 11, 2 Quarenta e dois meses. Quantos anos são? Três anos e meio. Foi lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade. Este é o anticristo para agir quanto tempo? Quarenta e dois meses. Três anos e meio. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará. Este é o anticristo. Cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Um tempo é um ano, dois tempos é mais dois anos e metade de um tempo é mais meio ano. São três anos e meio. E foram dadas a mulher as duas asas da grande águia. Isso depois que o filho varão é arrebatado. A mulher que representa a igreja fica no deserto, fica aqui na terra. Então são dadas a mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar que Deus preparou. Aí onde é sustentada durante um tempo, um ano, tempos no plural, dois anos e metade de um tempo, meio ano, fora da vista da serpente. Três anos e meio. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar, para que nele a sustentem por durante mil duzentos e sessenta dias. Quantos dias tem no ano? Trezentos e sessenta dias. Na Bíblia, o ano não tem trezentos e sessenta e cinco dias. Na Bíblia, o ano tem trezentos e sessenta dias. Então, mil duzentos e sessenta dias são exatamente três anos e meio. Esta é a totalidade da base bíblica que a grande tribulação vai durar três anos e meio. Bom, vimos os dois eventos com detalhes já, da parousia. Primeiro, o arrebatamento dos vencedores. Segundo, a grande tribulação que vai durar três anos e meio. Terceiro evento. Cristo desce aos ares. Desce aos ares. Agora, de forma visível, ele vai aparecer sobre a nuvem. Vi outro anjo forte descendo do céu. Eu estou lendo esse versículo para mostrar, irmãos, a transição. Envolto em nuvem. Agora, nesse momento, Cristo ainda não é visível. Ele não chegou até os ares. Ele está vindo já. Mas está envolto em nuvem. Ninguém consegue vê-lo. Com o arco-íris por cima de sua cabeça, o rosto era como o sol e as pernas como coluna de fogo. Agora, quando ele chega aos ares, olha só. Apocalipse 14, 14. Olhei e eis uma nuvem branca. E sentado sobre a nuvem, não está mais envolto na nuvem, não. Ele agora está sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho do homem. Tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foi-se afiada. Foi-se afiada para quê? Para colher o restante da colheita que ficou, as primícias já foram. Estão com ele agora. Agora tem que colher o restante da colheita. São os que passaram pela grande tribulação. Então aparecerá no céu o sinal do filho do homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão, está vendo? O filho do homem, vindo sobre as nuvens, não está mais envolto na nuvem, mas vindo sobre as nuvens com poder e muita glória. Isso é no final da grande tribulação. É o terceiro evento. Agora o quarto evento, quando Cristo chega na nuvem, já aparece no céu. Vai ressoar a sétima trombeta, a última trombeta. Daí ocorre o quarto evento. A maioria dos crentes que ficaram aqui na terra vai ser arrebatada a os ares, os mortos primeiro, depois os vivos. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, os que ficarmos até a vinda pública do Senhor no final da grande tribulação, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, que é a última trombeta, descerá dos céus. É o que nós vimos, isso já aconteceu antes no terceiro evento. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens. para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Nós queremos estar entre esses que ficaram? Não, nós queremos estar entre as primícias, os que já foram arrebatados antes. Agora, o quinto evento, depois que os santos forem arrebatados todos, para os ares, para o encontro do Senhor na nuvem, vai haver o quinto evento que é o tribunal de Cristo, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Se todo mundo vai ser arrebatado, como a maioria dos cristãos imaginam, todo mundo vai para o céu ser arrebatado, então, para que esse julgamento? Esse julgamento é para ver o que cada um fez. A salvação eterna está garantida. Mas aqui o julgamento é para ver se nós vamos participar ou não do milênio, se nós vamos reinar ou não reinar com o Senhor. É para isso que nós estamos aqui. É por isso que na vida da igreja o nosso caminho é apertado. A nossa porta é estreita. Por que não cremos assim? Vamos viver de qualquer jeito. Quando Jesus voltar, tudo está numa boa. Não vai estar numa boa. Nós vamos ser julgados. Vamos ser julgados. Mateus 25 fala do julgamento das virgens e também dos servos, aqueles que receberam os talentos, depois do julgamento, os que forem aprovados para quem o Senhor falou, Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Esses participarão do evento seis, que são as bodas do Cordeiro, o casamento do noivo com a noiva. A igreja hoje é a noiva de Cristo. Alegremos-nos, alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Só esse versículo 8 é um vídeo longo, é algo riquíssimo. Hoje nós estamos preparando a nossa roupa de noiva, que é o linho finíssimo, que são os atos de justiça dos santos. Louvado seja o Senhor. Versículo 9. Então me falou o anjo, escreve, Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, porque tem aqueles cristãos que não vão ser chamados para a ceia das bodas do Cordeiro, porque senão todo mundo iria participar. Mas Jesus falou, Bem-aventurados, e acrescentou, São estas as verdadeiras palavras de Deus. Daí acabou o casamento. O casamento vai ser bem rápido. É a cerimônia do casamento. Daí na lua de mel, o que vai acontecer? Cristo vai descer com a sua noiva, que também é o seu exército para a terra. Daí vai ocorrer três coisas aqui na terra. Primeiro, que é o final da parousia do Senhor. Primeiro, a batalha de Armagedon. Cristo vai casar, e a esposa do Senhor, na lua de mel, vai participar da maior batalha de todos os tempos. É a batalha de Armagedon. Viu o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam nos exércitos que há no céu. Quem é esse exército? Somos nós, os vencedores, os que se alistaram hoje, que fazem parte do exército de Sião, e seguiam nos exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finício, o mesmo vestido de noiva. Nós vamos participar da batalha de Armagedon com o vestido de noiva, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ele ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisará o lagar do vinho do furor, da ira, do Deus Todo-Poderoso. Tudo isso tem uma explicação. Só que nós não temos tempo para explicar. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vinha um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu, vim de reunir-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos, e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E via a besta, e os reis da terra com os seus exércitos, ali estará o anticristo. A besta, com seus exércitos, Deus terá juntado ali toda a escória do mundo, o lixo do mundo. E Jesus irá acabar de uma vez por todas com tudo, de uma só vez, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo, e contra o seu exército que somos nós, aleluia. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Olha só o destino deles. Os dois foram lançados vivos. Onde? Dentro do lago de fogo, que arde com enxofre, direto, sem escalas, sem conexão. Eles vão inaugurar o lago de fogo, nem vão passar pelos julgamentos do grande torno branco, o anticristo e o falso profeta. Vão entrar direto no lago de fogo. Os restantes foram mortos com a espada que sai da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as árvores se fartaram das suas carnes, e que nós fizemos a noiva que estava junto com o Senhor. Nós só vamos assistir, porque o nosso noivo não vai deixar sua noiva pelejar, porque nós já pelejamos muito nessa terra. Ele matará todo mundo com a espada que sai da minha boca, pela palavra do Senhor. Irmãos, essa é a batalha de Armagedon. Logo depois da batalha de Armagedon, a limpeza universal. E o que acontecerá depois da batalha de Armagedon? Versículo 31 E ele enviará os seus anjos, com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos, que é o povo judeu, que ficou, que não foi morto pelo anticristo. Se você não sabe, dois terços dos judeus serão mortos pelo anticristo. Então os que sobraram de todas as partes da terra serão juntados, dos quatro ventos, de uma ou outra extremidade dos céus. E ali ele vai juntar todos os judeus dispersos em todas as partes da terra. Daí o que ele vai fazer, quando enviar o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Lá em Jerusalém, Cristo vai estabelecer um trono. E todas as nações, os incrédulos que estiveram aqui na terra, que não participaram da batalha de Armagedon, porque aqueles foram todos mortos já, que não participaram da batalha de Armagedon, serão reunidas em sua presença. E daí o Senhor vai julgá-los, e vai separar uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos e as ovelhas. Não tenho tempo para explicar isso. Uma parte serão os cabritos, e uma parte as ovelhas. Os cabritos serão condenados ao lago de fogo. Os cabritos são aqueles incrédulos que durante a grande tribulação, que não ajudaram os crentes nem os judeus. E as ovelhas serão aquelas que durante a grande tribulação, ajudarão os crentes e os judeus. Daí Jesus vai dizer, Eu tive fome, e me deste de comer. Tive sede, e me deste de beber. Estava nu, e me vestiste. Você sabe, durante a grande tribulação, o povo de Deus, por não terem a marca da besta, não vão poder nem comprar, nem vender. Então não vão ter comida para comer, nada para beber, não vão ter roupa para se vestir. Mas Deus preparará um grupo de incrédulos, pessoas entre as nações, que vão ajudar o seu povo. Esses vão ser as ovelhas, que Deus transferirá para o reino, para viverem um milênio aqui na terra. Queridos irmãos, esse é o julgamento dos vivos. São os vivos incrédulos, depois da batalha no Armagedom. Aqui está o julgamento dos vivos, porque na Bíblia existe esse termo, julgará os vivos e os mortos. E nos mandou pregar ao povo, e testificar que Ele, é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Aqui os vivos serão julgados, os vivos e incrédulos. Conjuro-te perante Deus e Cristo. Aqui é uma palavra solene, Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Aqui são os vivos que serão julgados, e os mortos serão julgados onde? Os mortos serão julgados. Os mortos e incrédulos serão julgados no grande trono branco. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, e de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos. Está vendo os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro. O livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme se achava escrito nos livros, deu o mar os mortos que neles estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado e escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Queridos irmãos, aqui vou abrir um pequeno parênteses. Eu preciso abrir esse pequeno parênteses, irmãos. Se você ainda tem entes queridos, familiares, pais, filhos, avós, tios, amigos, que não creram no Senhor, prega o evangelho, porque senão eles estarão aqui nesse julgamento. Não vai ter chance, porque o nome deles, se não receberam o Senhor, não estarão no livro da vida. Eles serão lançados no lago de fogo. Isso deve ser uma motivação para nós, pregarmos o evangelho para os nossos queridos, nossos amados. Tchau.